Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Hoje é um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu vou narrar esse vídeo todo, tá muito legal, bem profissional, entendeu? Bem narrador de jogo de futebol. Se você quiser saber o que as gringas usam antes da maquiagem ficar pingando aquela meleca toda no rosto, é só continuar assistindo o vídeo que eu vou contar pra vocês. Olha lá galera, esse é o ouro de 24 quilates. Se a gente tá passando ouro na nossa cara, só Deus sabe, né? Tem essas folhinhas aí dentro que diz que é ouro de 24 quilates, a gente vai acreditar. O negócio brilha pra caramba. As gringas usam pra passar antes da maquiagem, pós da maquiagem, misturar na base, porque fala que o acabamento fica melhor. E realmente, gente, eu amei o acabamento. Inclusive a Grissola sabe que ficou incrível a maquiagem intacta. E ali vocês viram que é um conta-gotas, né? A gente pinga na testa, nos dois lados ali do rosto, tá ótimo. Tem gente que passa na boca também pra hidratar. O primeiro jeito de passar esse produtinho vai ser passando no nosso próprio rosto, antes da base. Você pega e pinga ali no seu rosto, como vocês viram, deu falha ali no sistema, porque ele sempre sai três pinguinhos, dessa vez não saiu três pinguinhos. Mas depois eu pingo de novo do outro lado que não saiu. E aí você vai espalhando em movimentos circulares, porque o produto pre-net foi foda, né? Mas ok, penetre na nossa pele e deixa aquele acabamento maravilhoso que a gente quer. Eu já aproveitei passar na boquinha de veludo, né? Pra deixar que a boquinha é maravilhosa, deliciosa. E dá uma cala hidratada boa, né? Então vamos lá. E a pele fica maravilhosa. Agora tem o segundo passo pra passar esse produtinho também. Você vai pegar, vai colocar em algum recipiente, onde você possa misturar a sua base junto com esse produto. Eu misturo duas bases, porque a anta do Lucas errou na cor da base, tem que misturar agora duas, pra chegar numa cor próxima ao meu rosto. E aí eu dou ali umas três pingadinhas, duas pingadinhas. Não lembro quantas vezes eu pinguei. Deixa eu ver. Uma. Ó, deu falha, né? Vocês viram de novo que deu falha. Eu acho que vai sair duas. É, eu acho que foram duas mesmo. Aí eu começo a misturar com a pontinha do pincel ali, misturando a base com o produto. A base parece que ela fica com o acabamento mil vezes melhor. E aí vocês conseguem ver eu passando o produto no rosto, né? Essa base que eu usei é a base da Vult, misturada com a base da Tracta. E você vai dando batidinha no seu rosto. E você já consegue ver que o acabamento da base fica outra coisa. Fica muito, mas muito bom. Sério, eu gosto bastante e dura muito a maquiagem. É isso que importa, assim, né? Aí você passa ali mil vezes no rosto, vai dando batidinhas. E aí vocês conseguem ver. Gente, olha de um lado e olha do outro a diferença de base sem base. E agora, meu amor, eu vou fazer bem blogueirinha. Vou bater na câmera, vou voltar e tô maravilhoso. Tá, querida! Tá, meu amor! Tá, querida! E aí esse é o resultado final, passando então, misturando na base. Agora tem a terceira fase, né? A terceira etapa pra você passar esse produtinho. Você vai pingar na sua mão, bem lindo, bem let's go, bem a puta que pariu. Pingou ali, não sei quantos pinguinhos que eu vou dar, que eu esqueci de novo. Eu acho que vai ser o mesmo que falhou, ó. Falhou, vocês viram, né? O negócio é muito bom. Era pra pingar três vezes, no começo deu certo, agora deu errado. Pinga ali então mais uma vez. Deixa eu ver se vai pingar de novo. Ah, é, duas vezes tá ótimo também, ó. Tô falando certinho. Mistura nas mãos e você vai batendo no rosto, tá? Não espalha, senão você vai tirar a sua base. E aí, meu amor, não vai adiantar de nada. E vai batendo no rosto, vai mexendo nos dedinhos, pra que pegue no rosto todo. Bate na testa, bate no nariz. Enfim, a ideia é você deixar um pouquinho do produto em cima dessa base. O acabamento também fica muito, mas muito legal. Eu, tipo, amei esse produto. Eu amei de verdade. E eu comprei esse produtinho na Banggood. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra ajudar muito mais fácil, né? Você vai pagar menos de 30 reais e o negócio dura pra caramba. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô apaixonado. Ai, meu Deus, quase caiu o negócio. É caro? Tchau, tchau.